quebrou uma perna, caiu da égua. Quando? Esta manhã. Eu soube o agora noitinha. Eu sempre lhe disse, homem, esse animal ferra-lhe alguma, pois, senhores, ferrou-lhe a e teza, tem para-peras. E eu que me tinha esquecido. Nem as senhoras lá em cima sabem nada. Foi uma desolação em cima quando souberam. Amélia fechou o piano. Todos lembraram logo remédios que se lhe devia mandar. Foi uma gralhada de oferecimentos, ligaduras, fios, um ungüento das freiras de Alcobaça, meia garrafinha de um licor dos monges do deserto de Alpé de Córdoba. Era necessário também assegurar a intervenção do céu. E cada uma se prontificou a usar do seu valimento com os santos da sua intimidade. Dona Maria da Assunção, que ultimamente praticava com o Santo Eleutério, ofereceu a sua influência. Dona Josefa Dias encarregava-se de interessar Nossa Senhora da Visitação. Dona Joaquim Magansoso afiançou o São Joaquim. E lá a menina perguntou o cônigo Amélia. Eu? E fez-se pálida, numa tristeza de toda a sua alma, pensando que ela, com os seus pecados e os seus delírios, perdera a útil amizade de Nossa Senhora das Dores. E não poder ela também concorrer com a sua influência no céu para restabelecer a perna de Natário foi uma das amarguras maiores, talvez a punição mais viva que sentira desde que amava o padre Amaro. Foi em casa do cineiro, daí há dias, que Amaro participou a Amélia ao plano do padre mestre, preparou-a, revelando-lhe, primeiro, que o cônigo sabia tudo. Sabe tudo em segredo de confissão, acrescentou para sossegar. Além disso, ele e tua mãe têm culpas em cartório. Tudo fica em família. Depois, tomou-lhe a mão e olhando-a com ternura, como compadecendo-se já das lágrimas aflitas que ela ia chorar. E agora, escuta, filha, não te aflijas com o que te vou dizer, mas é necessário, é a nossa salvação. As primeiras palavras, porém, do casamento com o escrevente, Amélia indignou-se com o espalhafato. Nunca! Antes morrer! O quê? Ele punha-a naquele estado e agora queria descartar-se dela e passá-la a outro? Era ela, porventura, um trapo que se usa e que se atira a um pobre? Depois de ter posto fora de casa o homem, havia de humilhar-se, chamá-lo e caí-lhe nos braços? Ah, não! Também ela tinha o seu brilho. Os escravos trocavam-se, vendiam-se, mas era no Brasil. Interneceu-se, então. Ah, ele já não a amava, estava farto dela. Ah, que desgraçada, que desgraçada que era! Atirou-se de bruxos para a cama e rompeu-lhe um choro estridente. Cala-te, mulher, que te podem ouvir na rua, dizia Amaro desesperado, sacudindo-a pelo braço. Não me importa, que ouçam! Para a rua vou eu gritar que estou neste estado, que foi o senhor padre Amaro e que me quer agora deixar. Amaro fazia-se lívido, de raiva, com um desejo furioso de lhe bater, mas conteve-se, e com uma voz que trimia sob a sua serenidade, Tu estás fora de ti, filha. Diz-lá, posso eu casar contigo? Não. Bem, então, o que queres? Se percebe que estás assim, se tens o filho em casa, vê o escândalo? Por ti, estás perdida, perdida para sempre, e eu, se se souber, o que me sucede? Perdido também, suspenso, metido em processo, talvez, de que queres tu que eu viva? Queres que eu morra de fome? Interneceu-se também aquela ideia das privações e das misérias do padre interdito. Ah, era ela, era ela que o não amava, e que, depois dele ter sido tão carinhoso e tão delicado, lhe queria pagar com o escândalo e com a desgraça. Não, não, exclamou Amélia em soluços, lançando-se-lhe ao pescoço, e ficaram abraçados, tremendo no mesmo internecimento, ela, molhando de pranto o ombro do pároco, ele mordendo o beiço com os olhos todos turvos de água. Desprendeu-se brandamente, enfim, e limpando as lágrimas. Não, filha, é uma desgraça que nos sucede, mas tem de ser. Se tu sofres, imagina eu ver-te casada a viver com um outro. Nem falemos nisso, mas então é a fatalidade, é Deus que a manda. Ela ficar aniquilada à beira do leito, tomada ainda de grandes soluços, tinha chegado, enfim, o castigo, a vingança de Nossa Senhora, que ela sentia preparar-se há tempos no fundo dos céus, como uma tormenta complicada. Aí estava, agora, pior que os fogos do purgatório, tinha de se separar de Amaro que imaginava amar mais e ir viver com o outro, com o excomungado. Como poderia ela nunca reentrar na graça de Deus depois de ter dormido e vivido com um homem que os cânones, o Papa, toda a terra, todo o céu consideravam maldito? E devia ser esse seu marido, talvez o pai de outros filhos? Ah, Nossa Senhora, vingava-se demais. E como posso eu casar com ele, Amaro, se o homem está excomungado? Amaro, então, apressou-se a tranquilizá-la, prodigalizando os argumentos. Era necessário não exagerar. O rapaz, verdadeiramente excomungado, não estava. Natário e o cônigo tinham interpretado em mal os cânones e as bulas. Bater num sacerdote que não estava revestido não era motivo de excomunhão e psufato. Segundo certos autores, ele, Amaro, era dessa opinião. De mais a mais, podiam levantar-lhe a excomunhão.